De acordo com o Inmetro, a aferição é feita para que a segurança de condutores e passageiros da rodovia sejam garantidas, evitando assim altas velocidades em lugares de risco. Uma equipe do Inmetro veio a Jatai para fazer a aferição de radares nas rodovias que cortam a cidade, inclusive liberar o equipamento que recentemente foi instalado. Nós estamos aqui fazendo uma orientação de trânsito para que o pessoal do Inmetro possa aferir essa barreira eletrônica que está aqui posicionada próxima à ponte do Rio Claro. Então há necessidade que o trânsito seja interrompido para que eles possam efetuar o trabalho com segurança e assim ter uma barreira também aferida corretamente. Qual a duração dessa aferição? Aqui é duas pistas, duas faixas de trânsito. Nós estamos gastando em torno de 20 minutos para cada faixa. Ele passa várias vezes, tem várias velocidades para ser aferidas e para dar um ok final no serviço deles. Então estamos demorando aqui, eu acredito, do início até o fim, em torno de uma hora, mais ou menos. Ainda, de acordo com o Inmetro, o equipamento é aferido em cerca de 20 minutos cada um. Um pequeno congestionamento de veículos foi causado na última semana por caminhões e veículos de passeio por conta da aferição. O equipamento está sendo fiscalizado. O Inmetro está fazendo a aferição dos radares para o monitoramento das rodovias. O fiscal do Inmetro nos explica como é feito todo o procedimento. O DENIT implementou mais umas barreiras aqui na 364 e nós estamos fazendo a verificação para liberar tantos radares quanto as barreiras eletrônicas para a contenção da velocidade aqui na via. Na verdade é uma fiscalização de rotina? É uma fiscalização, mas essa é a liberação do equipamento para entrar em funcionamento. E depois tem a fiscalização normal, com a fiscalização de rotina que a gente faz. Essa verificação é obrigatória fazer uma vez ao ano, mas assim que o equipamento tem alguma danificação, algum reparo, é verificado novamente. Todos os radares das rodovias que cortam Jatai foram aferidos na última semana, inclusive os recém-instalados próximo ao Rio Claro e a UFG Jatobá.